LUNSPACE Vocês acham que eu estou um pouco cansado, sim ou não? Sim Senhor, aí dá pra beleza pra você, tá? Quero pedir para quem, não, para amenizar Quem é o Diego? Tá ali, vai estar aliado Foi embora Diego Doniúma Diego Ah Foi embora Diego Então pode preparar Chupar aqui Alguém é a primeira vez ali na Guarque Esse? Olha, vai especificar que você quer Querida? É a picoína Então já pode ir A alfabina Olha a diferença, gente Então junte, não é a picoína com a alfabina Que é só um trem Meu cu Tá no sessão Aiano Rio Janeiro Alguém que não é brasileiro A minha casa caiu, né? Ninguém Floripa Tá gente, que bom que vocês estão aqui Meu amor, tá com câmera? Então eu vou dar um convite Vocês fiquem até quando Vocês estão de fora Que é a hora que deu um olhado no YouTube Oi gente, vocês estão de fora Fiquem até quando no Brasil? Amanhã É amanhã? Então o convite é para a sessão segunda Olha, eu tenho aqui três convites Uma peça maravilhosa Que se chama Louca Terapia O casal agora é o outro Que está no teatro Rússio Copado Não vou conseguir dar para quem não é daqui Porque é para... Para se ajeitando Quem gostaria? Quem gosta de teatro? Alguma bicha puta? Zero Meu amor Meu amor Nós somos 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 somosia Jesus Leio Um rapaz close Dois rapazes Você, é bom, vai rapidinho, porque a gente não pode demorar muito. Você também se preocupou, e o de óculos, só, a pedido, né? E o de greco? Os bichos picosos, até tudo, isso deve apanhar seu bairro, né? Tudo bem? Mas, irmão, Eduardo, da onde é, Eduardo? Previnte, você é quem, ou busco, tá onde é, ou busco, ou para mim? É moradia ou emprego? Moradia, e você? Bruno, tá onde, Bruno? Se soube, tira o casal? E você, trabalha com o que, meu amor? Não, 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 não. Ah, mentira. E quando, quer ser? Claro, a gente não pede, você é quem, não? Tira. Eu nunca priguei de boné, né? Bom. E você, vocês são casais, né? É nutricionista, e você são? Eu sou um bicho, você precisa. Ah, é? Cabelheureira? Então vai lá no salão, hein? Tira uma cozinha, a outra puxa a chapa. Que delícia! E você... dá onde quer o bar. Creminha, eu não tomei hoje, né? Primeira vez aqui, não. Vem sempre. Mais uma vez. Creminha, você gosta de teatro? Vocês são de alto abismo, é isso? Rodos juntos? Que legal, se conhece é alto, não é mesmo? Isso! Que trabalho, alto é o trabalho. Ah, que te amo, hein Osasco? Tá tudo lá? Curitinho, vamos dar um beijinho pra gente ver se são namorados? A quanto tem? A quanto é só de zero zrões, gente? Alegrinha! E você também casa? Atiu? Não. Atiu! 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 Você sabe que atiu? Porra! A gente tá com ativo. 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 Chegando no arco em rua assim. De patinete. E vocês são... Pãs, né? Acima que é a morte. Mas eu busquei vocês. Vai pra mim também, não. A gente tá com ativo. O... Que pauzão? O tio. Ah, cara, deixa eu pegar o celular. Só um minutinho, vim pra... A gente tá com ativo. 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 E para você, vocês... Vocês ganham convite pra ir ver logo a terapia. Tá bom? E você, pra nos interesse de sábia, gente? Eles também vão encontrar. Show maravilhoso. Aqui um pé. E o seu peito. Cê rindo? Cê vai para o morreiro. Acha ali em mim? Acha a dor. Você é casada! Professor Gilmar Flávio! Menino! Oi? Nossa, que... Ei! Eu tô passando! Quem? Bate tudo dessa puta! Que coisa tá gritando, vaca velha? Ah! Tomar o seu cu? É o público aplaudir pra mim aí, tá na sua cara! Aí, quando a pessoa gosta de confusão, guarda de olhar, a pessoa faz a três. Quem acha que é a quarta? Agora você diz que é, agora você não tem que beijar o menino. Ele é o merete. Você não diz que é a quarteira? Agora, se o público aplaudir, você... Aplausos 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 e você na roda você abre, animada pra sair vamo lá olha elas fazendo quem acha que deve ter pra terminar essa cena, aplaude beijo a você vindo beijo 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 Ninja eu sou um casal, você é brasileiro bêijo vc é Parou, você tá com muito texto aí vindo, tá com muito texto, tá fazendo o que, confirmada? É todos juntos, tá bom? Os mais femininos, vai primeiro, vai ser uma guerra. Vai, 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 vai. Ai, essa bicha é muito pintosa, viu? Não tinha que ir, não tinha que ir, não tinha que ir, não tinha que ir, não tinha que ir. Ai, também não é, obrigada. Quem não pegou o convite? Você, né, Sueli? Eu sou. Obrigada, viu? Obrigada, uma boa pena simpatia. Você tem pausão também? O que quer dizer, pô? Aí a bicha vem aqui, desvouso sentindo, pô, não. Ai, desculpa. Obrigada, ô, Daniel Zulag. Obrigada, viu? Vota sempre, tá bom? Vou fazer isso por vocês. Você faz um menino, tá bom? Pra você lhe quer. Por que ele chamou como se fosse um cachorro? Tá lindo, você que anda, para, você é louco, eu sou a naroca, ela jogada, vai, vai. Olha só, é, gente. E eu vou, que que você sei, eu vou me dar uma olha agora. Minina! Oé? Né! Já tájak assim. Gente, ó... Azpana é o que nem a minina hoje. Márcio Náutico teve uma queda que ela tava toda se cadeirada. Foi entregar uma peruca, tudo. Cuida da sua vida, viu? Pra você que quiser ver, precisa ver no YouTube. Pra você que quiser isso. Por isso, você já mandou dar um pouco do ano. Tevei uma queda que ontem gestou com a vitória dolorida. E quem caiu foi o Fletch Montilla. Que bom, vai ver então. Você vai ver meus advogados procurarem segunda-feira. Você vai te trazer de boa noite. O que que foi, Victor? Você não se deixa descrito no seu dinheiro? Já coloquei no pau. Eu sei que já coloquei no pau. Ou você que conhece a boate, qual é o nome? Quantas vezes você já colocou no pau? Vai ver. Gente, deixa pra terminar. Eu quero fazer um convite maravilhoso. E eu espero dar uma presença de todos vocês. Dia 19, agora de agosto. Eu vou fazer um clipe que eu vou fazer uma música tão linda. Eu vou fazer um clipe que é tão linda, gente. Que eu queria convidar de agosto de turno em franca. não é, Rafael? E eu vou estar ali embaixo, é 10 alô. O que é 10 alô? Não é nem uma bala de chuquinha, não é máscara, não é máscara, não é máscara. E eu queria convidar vocês, eu vou estar ali, sabe ali na chapelaria que é valor? Vou estar ali, gente, quem não puder vir, pelo menos compra um convívio para me ajudar, 10 reais, Rafael. Quem não quiser, bate com D. Entendeu? Então, por favor, gente, me ajude, dia 19, gravação do meu primeiro clima que você vem, que é só que eu vou estar ali embaixo. Entendeu? Isso é bem como o meu livro lá, como coisinhas, veja o que eu, se estivesse como hoje, ah, o meu urbate, meu�, que, que chanco essa parte. Alguém não, ah, cê tiver uma com massagirinha aí na doate? Tá tudo! Qué distinctive! Ah, uma porra! Tá boa! Vem aí nosso último show, o Show maravilhoso, pra minhas filhas, que traOFF��. Pra ficar feliz!